E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha só que coisa mais linda aqui, plantio de aipim, mais conhecido aqui como macaxeira. Fiz essa aplatação nova aí, ainda tem alguns pés mais velhos. Isso aqui faz parte do meu dia a dia, no meu quintal, tem pé de feijão, vou lá pro feijão mostrar pra vocês como tá bastante lindo. Isso aqui também galera, coisa mais linda. É o coco anão, tem coisa melhor. Esse caixão aí não tá segurando, já caiu alguns no chão, como vocês tão vendo. Mas ele está bastante bonito, olha só. Como vai sair cada caixa do coco anão. Tá muito lindo esse coco. E vamos pra feijão ali, como vocês verem que ele tá lindo. Olha só. Como esse feijão tá lindo, ó. Esse é o parcialmente nublado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí o carregamento desse feijão. Aqui é conhecido como feijão paveta. E vocês aí conhecem esse tipo de feijão? Comenta aqui, deixa aí o seu comentário galera. Tem um pé de tomate no meio do feijão, ó. E vamos ver mais, vamos ver mais carregado pra vocês, ó. Galera, não esqueça de deixar o like aí, ajuda a fortalecer esse vídeo. E se inscreva-se para mais vídeos, se você quer receber esse tipo de conteúdo. Isso aqui tudo faz parte do meu dia a dia. É cuidar desses plantinhos, né, ó. Olha só, coisa mais linda. Feijão paveta. Então é isso, deixa o like e até o próximo vídeo.